Olá pessoal, bem-vindo ao Expo Fórum Digitalks. Bom, eu agora vou conversar com um cara que é referência nesse mercado digital. Fred Rocha. Fred, eu conheço o Fred de longa data, tivemos a oportunidade de falar várias e várias vezes juntos no mesmo palco. Põe várias nisso, hein? Muitas vezes, hein, Fred? Sim, o Fred é um cara que ajuda muito o mercado, leva conhecimento, colabora, compartilha com os lugares mais distantes desse Brasil. Fred já tem várias iniciativas, uma delas foi ele andou numa Kombi no Brasil todo procurando o melhor vendedor do Brasil. Fred é um cara que tem muitas histórias e um cara que realmente ajuda e contribui com esse ecossistema digital brasileiro. Fred, todo mundo que passou por aqui deixou uma mensagem de que o mercado está bem melhor do que era. E eu queria saber de você que está aí andando lá nos lugares mais distantes do Brasil, você já foi do Apoca ao Chuí. É isso mesmo, Fred? O Kepler, a gente nota, sem dúvida nenhuma, uma desaceleração nos problemas. Não quer dizer que a gente está acelerando de novo o país, mas as coisas ruins estão deixando um pouco de acontecer. A gente tem um país tão grandioso que o que eu consegui reparar esse ano é que as pequenas cidades não sofreram a crise que nós sofremos. Vou te explicar porquê. Elas estão muito próximas do setor primário, da agricultura. E a agricultura, nós estamos com safra recorde. Então, eu chego numa pequena cidade, eu tenho muito cuidado de perguntar sobre crise. Porque eles, às vezes, não impactam diretamente essa crise que nós estamos convivendo aqui nos grandes mercados. Sem dúvida nenhuma, o mercado está acelerando, mas ao mesmo tempo que ele acelera, Kepler, ou melhor, que ele dá condição das pessoas voltarem a trabalhar normalmente, nós vivemos uma verdadeira revolução comercial. Uma maneira diferente de se comprar e se vender. E eu acho que é aí que a gente precisa separar o joio do trigo. É saber o que é realmente crise e o que é realmente mudança. E como nós temos que nos adequar a essas mudanças. O digital veio para impulsionar uma revolução comercial. Ontem eu fiz uma palestra lá na sua terra hoje, Alagoas, em Arapiraca. E eu tive a surpresa que 70% das pessoas que estavam presentes no auditório já compraram em algum site fora do país. Quer dizer, o consumidor globalizou. Principalmente naquele Alibaba, né? Sem dúvida nenhuma, aqui é o site que mais vende hoje na América, né? Aqui na América do Sul. Então, assim, eu acho que em relação à crise econômica, a gente está um pouquinho mais leve. Mas a crise vai continuar para aqueles que não mudarem a sua maneira de pensar. Então, o que você está dizendo é que todo mundo precisa, de alguma maneira, se relacionar com o digital, independente de que negócio ele tenha, de que economia, de que segmento de mercado ele esteja. E nessas suas andanças, você percebe isso? A preocupação com a inovação, a preocupação com o digital ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos com um projeto junto com o Sebrae Goiás, onde eu estou com uma palestra, como vender pela internet. E essa palestra tem um intuito de digitalizar esse cara, não necessariamente levar ele direto para o carrinho de compra. Direto para o e-commerce, né? Exatamente. O trabalho é uma escada, tá? Ajudar ele a entender o digital. Primeiro ele ter presença, antes da presença ele tem que acreditar, acreditar no intangível, onde não se pega. Depois ele vai ter presença, da presença ele vai aprender a atender, porque ele não tem a percepção que clique é gente. Ele precisa criar, exatamente, ele precisa criar isso. Quando ele começa a atender, ele vai aprender a comunicar, porque aí ele tem condição de atender essas pessoas, para aí sim ele começar a vender. Do que ele começou a vender, aí ele pode, depois que ele começa a levar negócios através do digital para o seu negócio físico, ele começa aí sim a ter preparo para ganhar o mercado no e-commerce. Muito bom, muito bom. Temos um cidadão digital aqui atrás. É o Indiana Jones. Fred, e como é que está a tua vida? Como é que você está vendo do evento? Você está dando palestra cada dia em um lugar diferente, mas parar aqui em um evento como esse, como o Digitalks, é uma maneira também de oxigenar, uma maneira de estar próximo do... É como se aqui fosse o centro de tudo que está acontecendo em relação ao marketing no Brasil, não é? Cara, hoje eu tenho uma oportunidade ímpar na minha vida, que eu fui convidado pela IBM, e eu vou tocar um game entre agências e clientes. Onde, Kepler? Eu vou estar com a Isabela no palco. A Isabela é o Watson, o Watson Marketing, que é a inteligência artificial da IBM. Como se fosse o robô, para quem está no Brasil. É um computador que pensa, ele não é só programado para responder aquilo que ele quer, ele realmente aprende as coisas. E isso é uma revolução no marketing, uma revolução grandiosíssima. Está começando, está aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso fora outros estandos incríveis, palestras incríveis aqui hoje. Vim para cá realmente é uma forma de também, de ver coisas novas, de aprender coisas novas, porque a gente é um eterno aprendiz, né Fred? Você é um cara que tem muita humildade, você apesar de conhecer esse Brasil todo, você se porta de forma humilde, isso é muito importante, porque a gente precisa aprender o tempo todo, a gente não sabe de tudo. Eu digo sempre, aquele que pensa que sabe de tudo, não sabe de nada. E eu também estou aqui, não sou apresentador, não sou nada disso. E eu vou entrevistar o Kepler agora. Estou aqui colaborando, hein. Pois é, Kepler. Me conta aqui, cara, sua vida, ela virou de cabeça para baixo, de alguns meses para cá. Depois de anos de trabalho, em prol das startups, em prol do empreendedorismo, em prol de uma cultura empreendedora que eu sou fã, você está revolucionando o mercado. Hoje, a Bossa Nova tem um banco como associado. Compa um pouquinho dessa história e da importância disso na aceleração, principalmente do varejo. Hoje tem um evento, Alatã, eu sei que você está lá amanhã, buscando startups para poder contribuir com o varejo, trabalho que você está fazendo incrível aí. E fala um pouquinho disso para a gente, que eu fico vendo e babando, porque eu acho incrível, maravilhoso. O povo, às vezes, acha que o Kepler está com muito dinheiro. Esse dinheiro não é do Kepler, gente. Dinheiro é das... É, as pessoas precisam entender. Não, o cara está com 100 milhões para vender. Não é dele, não, gente. Isso é do banco. Queria eu, né? Ele é um corretorzinho. É verdade, é verdade. Bom, primeiro que empreendedorismo, muita gente que não acredita, que não vive esse mundo, acha que é uma religião, né? Pois esses caras só falam disso, parece uma religião. Não tem nada a ver com isso, nem muito menos sou pastor que fica aí propagando ou evangelizando. Na verdade, o que a gente faz é viver um comportamento de acreditar que as coisas... Se você tiver um comportamento diferente, uma postura diferente, uma postura pensando em inovação, você pode muito mais do que você poderia, tendo uma mentalidade tradicional, um mindset tradicional. Meu mindset é diferente. E não é que eu sou o workaholic, mas eu acredito muito da força do conjunto e da união das pessoas em prol de um objetivo. Assim, para começar, acho que é nisso que eu me baseio e é por isso que as coisas dão certo, porque todo mundo pensa em colaborar e em se ajudar. O que aconteceu é que, fazendo isso, eu passei a minha vida toda empreendendo, né? Tendo negócios. A partir do momento que eu passei a investir no negócio dos outros. E eu não sou um investidor da Faria Lima. Eu sou um empreendedor que passou a investir nas ideias dos outros e passei a ganhar com isso também. Ou seja, ajudar o próximo, ajudar o outro, a realizar, a ter resultados. Eu estou ganhando também com isso. E chegou um momento que a gente... Me juntei com outro cara que pensa como eu. Ele também tinha investimento em startups e transformou isso em uma empresa de investimento. Tivemos algumas saídas, algumas vendas e o negócio tomou uma proporção bem maior. E que hoje nós temos um grupo tradicional investindo na nossa empresa. E quando eu falo grupo tradicional, faço questão de reafirmar isso, porque investir em startup é um capital intangível, né? É o que eu vou falar na palestra hoje. É capital intangível. Você investir em uma empresa que não pega, não é mesa, cadeira... O banco está acostumado a pegar bens de lastro, né? Exatamente. Amarrar uma casa para te emprestar um dinheiro e não tem isso. E não tem. Imagina que essas startups não têm isso, né? Startups são negócios, são softwares, são tecnologia que tem três, quatro, dois colaboradores, não tem prédio, não tem fachada, é tudo call work. Ou seja, é um processo muito diferente que a partir disso você... O grupo nos procurando para fazer investimento não foi só o grupo BMG, vários grupos nos procuraram. Isso é um sinal, um reflexo que o mercado está virando para o digital. Está procurando soluções que resolvam problemas. Problemas das pessoas. Aquilo que você começa e você fala muito bem sobre isso. Você vem propagando isso no mercado, que é muito importante. Então, eu sou reflexo de uma atividade plantada desde 2008. Eu sou hoje o que eu fui ontem, assim, eu programei. Não é... Quem vê, pensa que é uma foto, só vê a foto, pensa que é sorte. Não assiste o filme. Não assiste o filme todo. As pessoas têm uma mania. Dá licença, dá licença para invadir nesse bate-papo. Esse aqui, ó. Quem faz tudo isso acontecer é esse meninão aqui. Ele é o culpado, né? Se der algum problema, procura o Flavão. Um show, parabéns pelo evento, cara. Obrigado, obrigado. Você brilha, viu? Dois grandes parceiros aqui. Sem vocês, isso não teria acontecido lá no começo. Então, vamos fazer um selfie durante a gravação. Não tem problema. Já atrapalhei ainda. Já, não, mas aqui pode tudo. Ao vivo, direto do Túnel do Tempo. É isso aí. Valeu, Flavão. Obrigado. Show de bola. Continuando. Você lembra o que você estava falando? Eu lembro que as pessoas têm a mania péssima, muitas vezes, de olhar, analisar outra rápido demais. Rápido demais. E não para para olhar o processo como um todo. Então, fico muito feliz e ilusoneado quando você diz, pô, você cresceu muito e tal. Mas eu acho que eu estou realizando, executando aquilo que a gente plantou. Eu acho que é fruto da sua credibilidade, Kepler. As pessoas, porque as pessoas, a revista colocou o homem das mil startups. O Kepler nada mais é do que um terceiro confiável entre investidores e empresas. Onde essas empresas buscam, Kepler, eu quero investir num cara bom e ele vai indicar e vai. É claro que ele tem a participação dele também. Mas é importante as pessoas entenderem, né? Que o cara tem mil empresas. Porra, não é por aí, gente. Nós temos 170 na Bossa Nova, que é a nossa empresa. A Bossa Nova, ela tem alguns veículos. Que vocês estão acelerando, né? Como é que funciona? Nós não somos aceleradoras, nós somos um veículo de investimento. O que a gente faz é, nós temos alguns canais de investimento. A gente tem um fundo, um fundo realmente, que você quer investir no nosso fundo, você vai lá e investe no nosso fundo. Esse fundo é o que é o investidor dessas startups. A gente tem capital próprio, dinheiro dentro da empresa, né? Recurso próprio. E a gente tem alguns co-investidores. São investidores que acontecem com o que você acabou... Como eu, o Kepler, eu quero investir. Quer investir e tal. E a gente co-investe junto em algumas empresas. Eu quero uma empresa que tenha a ver com o meu mercado, etc. Isso tudo, somando isso tudo, a gente tem um projeto de chegar em 2020 em até mil empresas. É óbvio que não é o João, como você bem colocou. Isso é um grupo de empresários, de investidores que, através da Bossa Nova, vai realizar isso. Mas por que mil, Fred? E por que esse número? Porque a gente segue uma empresa americana chamada SV Angel, que ela é o benchmark nosso. A gente quer ser SV Angel na América Latina. A SV Angel, ela tem vários resultados, por quê? Quanto mais empresas você investe, maiores são suas chances de resultado. Uma dessas empresas vai ser o Snapchat, vai ser o Facebook, vai ser alguma empresa bilionária. E a gente acredita nisso, que das nossas mil, nove serão milionárias ou bilionárias. Então, a conta é essa, não é um número qualquer. Isso é um número estudado, programado e projetado. A gente está em 170, acabamos de investir numa aceleradora. Então, somamos mais 150 empresas no portfólio. E assim nós vamos até chegar. E o resultado disso é favorável ao ecossistema. Mais emprego, mais renda, mais trabalho, mais negócio. Mais tecnologia para as empresas conseguirem vender mais. Exatamente. Mais apoio para esses jovens que precisam colocar o seu projeto no ar. E quantas e quantas vezes você, como empreendedor, precisou de alguém para te dar apoio? Pô. E eu também. Então, sentindo essa dor, a Bossa Nova nasceu para isso. É claro que a gente não vai conseguir investir em todos os projetos que nos apresentam. Nós temos uma tese. E essa tese, a gente segue a tese. Tem um modelo, né? Tem um modelo. Não é qualquer negócio. Então, você que tem uma startup, vai mandar, mas não fica pentelhando no chat, no message. Eu imagino como é que deve ser. Ah, eu quero um investidor. Não é assim. O que é uma grande ideia para você, às vezes, não está dentro do escopo de trabalho deles. Exato. As pessoas, às vezes, não entendem, né? Então, a primeira dica que eu digo é, procure a tese do investidor e procure investidores que tenham sinergia com o teu negócio. O que você está fazendo. Ah, na área de saúde, procura o cara da área de saúde. É na área de educação e assim vai, né? Não dá para você buscar todo mundo que se intitula investidor, você mandar o seu material. Não é por aí. É dificilmente que você vai conseguir. Como tudo na vida, Fred, e você é um rei nisso, é networking e relacionamento. Você precisa se relacionar, você precisa dar para receber. Não dá para você querer, não dá para encontrar com você hoje e dizer assim, pô, vamos casar. Não, eu tenho que namorar, amizade, relacionamento. Não aceito. Não aceito. Eu sou casado. Quer casar comigo? Eu sou casado. Bem casado. Nós já dormimos no mesmo quarto, bem distante um do outro, hein? Eu dormi de calça. É, é um perigo. Fez uma brincadeira. Amizade danista, dá tudo menos liberdade. Gente, é, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Galera, é isso aí. Estou aqui com o João Kepler, meu mentor, cara que me ajuda. Sempre que eu tenho alguma coisa me incomodando na cabeça, eu pego o telefone, bato um gancho para esse cara. Impressionante como é que ele está sempre ali, perto da gente. Mesmo estando longe esses últimos tempos, cada um com a agenda bem apertada. Cada vez menos fazendo palestras juntos, né? Nós temos só uma esse ano, né? Dia 8 de novembro. Você já mandou. Olha aí. Eu tenho medo dessa agenda. Já, já. Essa agenda está... É isso aí, galera. Um beijo a todos. Daqui a pouco a gente está de volta aqui no Digitalx, o melhor e mais completo fórum de marketing digital da América Latina. E aí, você já está... E aí, você já está... E aí, você já está...